E aí Não tá boa mas também não tá ruim viu Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem pra mim aqui no... Meu Deus que coisa louca! Um monte de gente falando aqui no coisa Para que não tem ninguém mandado nada nem mensagem pra mim que eu não vi não Eu não posso fazer nada Vou manter A mensagem Eu Ok Eles vão abrir para a cavidade de pesquisa Com 100 miliamps de corrente, clicar o coração e massagear a mão Eu vou lidar com a área do cérebro Eu vou lidar com a área do cérebro Essa sombra vai vir mais forte do que nunca É inocente Eu não acho que isso é inocente se você tiver o nervo para experimentar Como é isso? Tem um componente que tá dizendo que a lista dele não aparece A minha também não aparece Meus olhos estão percebendo-me O que você vê é verdade O que eu fiz é feito e o que eu fiz é certo Meu tempo aqui acabando enquanto ele tava batendo papo aqui comigo né Ele tava dizendo que ele tá de... Multate Ou seja, a gente já sabe que a gente pegou um cara com uma pegada mal-carata né Multate, tem branco, branco é mal-carata, todo mundo sabe disso Um caso desse a gente tem que matar esses bichos Ele é o mais rápido possível Não pode deixar na mesa, porque se deixar na mesa ele vai e muta o bicho Vai ficando cada vez Ele não tem muitos bichos, mas os bichos vão crescendo Vão crescendo, vão crescendo Vão crescendo Vão crescendo Errei aqui Ai que força Totalmente aqui Não posso bater é? Não pode atacar nem bloquear ó Ele me travou aqui meu bicho Não pode atacar nem bloquear ó Eu vou abaixar esse bicho aqui Não vai adiantar de nada Atrapalhou toda a minha coisa Raiva Concentrado Concentrado O cara veio me chamar no Pra bater papo ali na hora do fogo Atrapalhou tudo Atrapalhou tudo Atrapalhou tudo Atrapalhou tudo Eu vou matar esse bicho Eu vou matar esse bicho Não vai deixar esse bicho cá no a gente não tem nada e esse é o bicho de vocês viram né proteção tem umas 3 mais 0 lembrando pra quem está assistindo que a live está com um delay de 10 minutos já vi a primeira carta eu mutei que chato é difícil até remover um negócio eu tentei matar o bicho por isso que eu tinha que tentar matar o bicho não podia deixar na mesa por causa dessa mutação ele pode mutar de novo né porque o bicho normalmente vai ficar zen vai fazer um bicho mas o bicho vai ficar um bichão de novo essa porra desse pacifismo é merda caralho eu estou quase morto por causa disso droga viu droga a raiva ai acabou dois bichos negros não outro meu deus 3 ai não é sacanagem mal um negócio desse porra carai que coisa viu perna um negócio desse 3 desse isso aqui ele deve ter 4 no deck mas quantos cartas ele tem aqui ainda 45 mal começou o jogo ele jogou 15 cartas e comprou 3 essa remoção que ele tem no deck eu ando eu ando e aí e aí também não tá comprando bispo com feito né foe dizer que ele tinha comprado ele comprou uma aí Ganhou né, ganhou. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. A palha toda com a gente, não tem mais jogo não né, eu vou blocar aqui, se ele tivesse mais mana, vou tentar blocar aqui, mas ele vai dar 5 voando no outro turno, ele conseguiu fazer 2 mutações, rapa, não, dá muita raiva um negócio desse, deu tudo de certo pro cara, que droga, ele comprou 4 pacifistas, conseguiu mutar todos os bichos dele ali, que coisa. Vou comprar 3 desses pra estourar esses encantamentos dele, 3 esmorecer pra estourar os encantamentos dele, 2 profecias, vou comprar choque pra tentar matar os bichos dele, e se eu crescer o meu foice pardo, eu consigo dar uma carneirada nele, e matar os bichos, quando não tiverem multado, porque depois que tiver multado, só se meu tiver muito grande né, vou colocar só 2 carneiradas porque eu preciso do foice pardo, o problema é esse, quer dizer, eu não preciso exatamente do foice pardo, na realidade não precisa né, mas o foice pardo é que é o ideal, porque ele dá dano no bicho do cara, e o dano excedente dá na cara do cara, então na realidade eu posso, até no menorzinho, tá aqui, colocar aqui, eu vou tirar o sabush, acho que o sabush tem muito, essa match principalmente, a gente sabe que ele não tem muito bicho, os bichos que ele tem vão multar os outros, ele vai ficar com pouco bicho na mesa, eu preciso muito da erupção mesmo, do choque, da profecia, as vezes eu vou ter que usar duas remoções dessas, e ter que sonhar que ele não tem uma nula, não tem uma carta daquelas, aquelas combate trick pra aumentar os bichos dele, como ele fez já né, eu vou tirar um desse aqui, dois desse, esse e um desse, esse aqui, o sabush é sempre bom né, tô levando aqui meus esmorecer ou wilt, pra poder tentar estourar, se ele fizer de novo o que ele fez né, que brincadeira, 3, 3, matou todo meu jogo ali, irritante demais um deck desse, afim, por isso que eu tenho que matar os bichos logo, porque tão pequenininhos os bichos dele, não posso deixar os bichos grandes né, haha já começou, já começou, já começou a sacanagem né, impressionante né, eu vou matar o meu próprio bicho, se não, se der mole, eu mato meu próprio bicho, e aí ele morre, e aí eu trago ele de volta né, vamos lá, só passar, vamos lá, só passar, olha aí, o deck dele trabalha só na base do maior karatismo né, o azul que até é bom caráter, mas com esse verde e esse branco, é branco também, o deck dele é 3, mais sacanagem ainda que eu imaginava né, é de 3 cores, é brincadeira né, não era nem pra rodar esse deck, rodou na perfeição no G1 né, boa tarde DHX, com 10 minutos de delay viu, você vai recebendo no boa tarde 10 minutos depois, haha, obrigado pelo vídeo viu, que tu mandou, ah vai outro pacifismo em mim de novo, e aí você vê que quem tá com o card de advantage é ele, outro pacifismo, pacifismo, o que que vai fazer no final do turno, é que você tá achando é bom né, pra eu me matar, mas eu já, já dois pacifismos aí foram embora né, eu queria comprar um esmorecer né, queria muito, falei que comprei um foice pardo, finalmente, mas do jeito que ele tá com sorte, ele vai comprar outro pacifismo e vai botar no meu bicho, não tenho nem dúvida disso, a sorte do cara tá gigantesca, como é um monstro, e agora ele tem mana suficiente pra baixar um bicho e botar outro bicho nele né, tenho quase certeza disso ó, baixou um bicho, tem mais 4 mãos disponíveis, vai botar esse bicho aí, vocês vão ver, provavelmente pra aquele bicho que fica grande, que dá mais um, mais um, ainda traz uma land, quer ver? eu tô com um gato aí, ganhou mais um, mais um, com voar, se já não fosse pouco, ainda com voar, estamos de brincadeira, vamos lá, mas conseguimos remover essa desgraça, de qualquer jeito ele ainda tem 3 cartas na mão, e eu só tenho nada, eu só tenho nada, eu tô zerado de cartas, agora ele fica 4 cartas na mão, só que a gente tem o nosso sabote que a gente pode voltar né, mas de novo ele encontra uma remoção, porque isso é uma remoção né, e até agora, não veio nenhum acordo nos esmorecer né, esmorecer que é bom nada, esmorecer que é bom nenhum, e ele já pode, pelo jeito ele não tinha bicho, não tinha bicho né, na mão, porque se ele já tinha feito esse aqui mutar, ele deve estar com outro pacifismo, outro desse, agora eu já sei o que ele tem na mão, tem problema não, tem problema não, agora eu já sei que ele não tinha nada na mão, pelo menos isso, agora ele comprou alguma coisa, o que ele comprou, espero que não seja um bicho pra mutar, só passou, eu acho que ele troca, então eu não vou bater, porque aí ele troca um bicho dele ruim, pelo meu bicho bom. Opa, aí sim, aí sim, finalmente é uma carta boa né, eu tinha que dar uma cavada aí né, se eu conseguir comprar uma esmorecer, eu libero esse outro que tá preso nesse encantamento né, agora ele já não consegue mais segurar o meu bicho, eu tô dizendo que ele não consegue a princípio, se ele tiver aquelas cartas que aumentam a resistência do bicho dele, pode ser que ele consiga, mas não conseguiu, ele tá cavando, tentando achar um bisque mute, e até agora não achou, ainda bem né, e eu tô tentando encontrar um esmorecer, porque se eu encontrasse o esmorecer ia ser muito melhor pra mim né, vai ser, toda vez que a criatura eu sofrer mutação, coloco mais um, mais um, ainda bem que ele não tá achando nada, ainda bem que não né. vamos lá, eu vou tentar bater com todo mundo, ver o que que ele faz aí, ele tá quase morto viu, tomara que ele continue comprando lend né, já concedeu, pelo menos ele tá dizendo, né, eu tá dizendo, ele tá dizendo porque normalmente os cara às vezes ainda diz, bom jogo, e continua o jogo, você vê que ele não tem bicho de resistência baixa, então o salvo incandescente não serve para nada, a gente praticamente não comprou nenhuma remoção né, comprou os dois choques que eu dei no próprio sabujo, pra me livrar do pacifismo, compramos duas erupções, mas não comprou nenhuma profecia, compramos só um sabujo, que foi pouco, não comprou nenhuma carneirada, não comprou nem esmorecer, quer dizer, o deck não rodou bem, ainda bem que a gente pode dizer que a gente teve mais, ele teve mais azar do que a gente, a gente teve azar, mas ele teve mais, o primeiro não, a gente só teve azar, e ele não, deu tudo certo pra ele, ele comprou tudo que precisava, eu espero que esse terceiro game tenha aquela boa pegada do G2, pra gente conseguir se garantir, aquele jeito que tá viu, eu até o momento, nos trânsitos que eu fiz, no campeonato que eu joguei, nenhuma vez eu tinha pego um deck desse, então eu não tenho, como é que se diz assim, nem ideia direito como é que funciona esse deck, olha aí, o esmorecer veio, como é que eu jogo contra ele, agora eu já tô com uma certa noção só nessa partida né, mas eu não tenho conhecimento pleno, digamos assim, não dá pra ter uma ideia plena, plena, essa mão tá muito, muito lenta, mas eu acho que eu vou manter, mesmo assim, porque já tem um esmorecer, já dá pra me livrar de um pacifismo daquele, tem um enromper pra cavar a carta, tem um cospe-foco, mas só vai entrar no quarto turno, mas eu também tô na draw né, eu vou manter, tem a grande chance de eu ficar afundado né, porque com a minha sorte, tô dizendo, com a minha sorte é um negócio impressionante, a minha sorte é um negócio assim impressionante, porque normalmente quando eu quipo a mão com duas lends, ó, é cheio de lends o deck, o deck tem 24 lends, vamos comprar lends, aí eu tava jogando uma de treino, passei, perdi 3 lends de droga, metade do deck é lends, eu perdi uns 3 lends de droga, agora se eu compro uma mão dessa com 4, 5, aí vem um monte, ainda bem, ele já baixou esse bicho, eu já consigo matar ele, e aquele bichinho chato que entra logo no começo, pra depois ele mutar né, e aí já fica sem um bicho pra mutar, já baixou outro pra mutar, já deu aquela complicada, vamos tentar ver se a gente encontrou uma remoção, não encontramos, mais um, aí já vai começar a crescer, esse chato, eu queria deixar isso aqui guardado, pra jogar com o lagarto, né, pera mesmo, merda aqui pessoal, eu tenho lente suficiente, pra entrar com o lagarto, depois eu ficava entrando com as Evolvion Wides, pra ir estourando elas né, não mutou, parece que ele ficou né, isso é bom pra gente, parece mesmo que ele ficou, não importa, espinspire pontos, que eles ficaram importantes, a gente filters, não bom para vocês, meu determinar lead, pense que isso deux em um dos bichos de amizda, é uma nossa, o mais nossos怎么ops, o mais toi us differs a resposta, salvar o meu inimigo, me recordeis, Ele já pode multar se ele encaixar Eu acho que ele tá faltando land Se ele conseguir comprar a land Aí ele vai encaixar alguma coisa nesse bicho Ó, comprou a land Pronto, agora vocês vão ver Vai dar uma multada Porque tem muito bicho com mutate E o mutate é 4 Ainda tem que jogar esse pacifico aqui, né? Vamos lá, olha aí, ó O esmorecer destruindo o artefato dele, ó E aí eu posso bater tranquilo Bater gostosinho Funcionou a tática do esmorecer, né? Do yield O yield, olha aí É foda, é foda, né? O bicho cresceu, mais dois, mais dois Eu espero que ele bata, né? Ele não bateu, safado Pois, hein? Pois, hein? Ainda bem que eu tô com um terror de desenvolvimento aqui, né? Você vai dar aquela... Aquela aumentada nos meus bichinhos bons, do bem Vamos lá, esse bicho aqui vai bater bonitinho Vai bater gostosinho Ele tá com a vida complicada por enquanto Não sei, né? Ele tá com cinco coisas na mão Cinco cartas na mão Tá bem melhor do que ele Tem um tempo de carro Ah, vai outro Bicho chato Trava, né? Oi, 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 caramba espacial Como é que vão as coisas? Estamos com um delay de dez minutos Só lembrando o delay de dez minutos na live Então eu não tô nem olhando muito pro chat Por isso, pessoal Porque não adianta muito lá Porque vocês vão me mandar uma mensagem E eu vou ver só dez minutos depois Aliás A mensagem que você me manda Eu venho quase instantaneamente Se eu estiver olhando pra tela, né? Mas a minha resposta vai ser Tipo, dez minutos depois Tipo, não Dez minutos depois Se você mandar a mensagem E se eu estiver olhando pra tela? Se eu estiver concentrado no jogo, não dá, né? Olha aí Vamos lá Eu tô com muita lenda aqui, né? Eron comm Fazer o seguinte Entrar com esse country Bem Espero que ele não tenha o essence Scar Ah, se ele tiver Não consegue me Me anular, né? Porque eu quando eu tenho a 3 cores Ele precisaria de azul Em Azul aqui, ele não tem azul, né? Oh, nós temos o Te 대� Esse Pickering O Caramba Eu estou aqui O Caramba Eu não estou aqui não vai bater não vai bater Que sacanagem Que sacanagem Vamos lá Agora vocês estão vendo que eu estou com a erupção Do turbilhão na mão Como eu estou com isso aqui na mão Se eu tiver Mana suficiente para reforçar E ele não estiver com mano lá Aí ele vai se dar mal Aí ele vai se dar mal Basicamente eu acho que se eu comprar uma land Eu ganho né Porque o reforçado dele é 5 É muito caro esse reforçado dele, eu acho um absurdo Ah, não deu para reforçar né Porque eu só tenho 6 Eu preciso de 7 para reforçar Eu vou bater com os dois Por quê? Porque eu consigo matar o... Não, eu não vou... É, eu consigo matar com profecia É exatamente Um deles eu consigo... Ele mata um bicho meu Até matar os dois desses Mas aí o meu caminho fica livre né O meu caminho fica livre E eu comprando uma land eu ganho de qualquer jeito Ah, não sei, claro que ele tem uma remoção Ah, não quero não Limpei a mesa agora Limpei a mesa agora Estou com o bicho 3, 4 batendo Ah, mas sempre Nunca faltou Nunca faltou essas remoções dele Meu Deus É, mas no próximo turno Se ele não tiver um anula na mão Que eu também não duvido Ele morre né Se ele não tiver um anula na mão Ele morre no próximo turno Olha que beleza Nossa, é para que ele não tenha remoção Vamos lá, ele tá Fique cuidando Victory Uhul Print, 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 print